Bom, secretário, para que as pessoas que estão de fora não estão participando do processo, qual a diferença entre o decreto que vocês mantiveram, inclusive vocês divulgaram nota agora há pouco de que vão manter esse decreto de macrozona, não vão seguir o decreto do Estado, mas ao mesmo tempo vocês falam que os decretos são muito parecidos. Explica pra gente. Bom, Luares, é bom até recapitular. Nosso modelo foi inspirado no modelo israelense que fecha a cidade 10 dias e abre 4. O que nós fizemos foi escalonar isso por macrozonas. Então, no cenário laranja, que é a matriz de risco hoje aparecida, a gente está fechando a cidade 3 dias e meio por semana. Isso, se você projetar para 28 dias, você vai ficar fechado 14 dias e aberto 14 dias. A diferença é que algumas macrozonas vão funcionar nesse intervalo da semana. A nota que nós soltamos hoje é falando que a gente ainda está trabalhando com escalonamento intermitente regional. A pauta está sendo encaminhada para o Comitê de Enfrentamento à Pandemia amanhã à tarde para deliberar como é que vai ficar o cenário de aparecida a partir de quinta-feira à tarde. Mas, então, na verdade, o seguinte, não está descartada a possibilidade de aparecida adotar o decreto estadual? O comitê é composto do Ministério Público, da OAB, de empresários do segmento nosso aqui de aparecida, que representa o segmento de aparecida. Então, isso vai ser deliberado e aí há um consenso qual seria a estratégia do município de aparecida. Nesse momento, a gente tem percebido uma adesão maior ao escalonamento intermitente regional. Ele tem proporcionado um distanciamento maior do que aquele decreto que a gente praticou há 14 dias atrás. E a experiência de aparecida tem dado bons resultados. Só alguns números para mostrar isso. A nossa letalidade hoje é a terceira menor nas cidades acima de 500 mil habitantes, só perdendo para Florianópolis e Joinville. Para ter uma noção, a nossa letalidade hoje, ou seja, a cada 100 pacientes que contraem a doença, 1,5% vem à ópica. Isso é estatística, né? A letalidade do estado de Goiás aí, como um todo, ela é de 2,2%. Ou seja, a nossa é 46% menor. Então, as estratégias de aparecida têm mostrado resultados. Não só o escalonamento intermitente que a gente tem praticado, mas a abertura de novos leitos, a testagem em massa, o monitoramento que a gente faz por telemedicina. Então, todas essas estratégias têm impactado na mortalidade dentro do nosso município. Secretário, mas aí, ao mesmo tempo, é uma estratégia bacana, que já mostrou que funciona, segundo o senhor, mas não corre o risco, por exemplo. Goiânia está fechado ali, os serviços não essenciais. Mas se atravessar a Avenida Rio Verde, hoje é dia da macrozona da Vila Brasília estar aberta. De todo mundo de Goiânia ir comprar em Aparecida e provocar uma super aglomeração lá, e aí, ao invés da... ...e a gente não percebeu isso acontecer, essas aglomerações. Então, a gente já tem uma experiência com esse modelo. E ele tem se mostrado muito efetivo. Agora, claro, a gente tem um cenário um pouco diferente. Então, a gente está monitorando isso para que a gente percebeu um cenário se agravando ainda mais, a gente tomar as medidas científicas adequadas no momento. Agora, corre o risco, então, de repente, ir parar na Justiça, essa queda de braço entre a Prefeitura de Aparecida e o Governo do Estado? Eu acho que é o que a gente menos precisa hoje. Igual eu estava ouvindo o senhor falar, eu acho que todo mundo está procurando salvar a vida, ampliar o distanciamento social e tudo. Eu acho que a gente precisa conversar e construir um consenso para que evite isso, a gente gaste esforço discutindo qual é o cenário melhor, ou aquele, ou esse regramento, ou aquele. Então, nós vamos sempre procurar o entendimento. Isso é bom, né, secretário? Porque eu tenho certeza que o secretário, o Alessandro Magalhães de Aparecida, governador, eu estava com o Claudio Silveira, ele estava conversando agora há pouco ali no Camarim, ele estava falando isso, né, nós como comunicadores, a gente não tem como tomar, você não tem como tomar partido. Porque se eu falo, tem que abrir tudo, tem que abrir tudo, começa a falar daquela coisa, aí depois, de repente, amigo, é corpos caídos na porta de hospital, é família gritando que não tem vaga, aí, ah, vocês incentivaram. Aí, se do outro lado, se você muda de lado e começa, então, nós também, é meio que em cima do muro mesmo. Você não tem para onde, não tem para onde você tomar uma decisão nessa hora. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. O Alessandro Magalhães, que é secretário de Saúde de Aparecida, quer deixar uma mensagem para o povo de Aparecida, nesse momento, até para respeitar, secretário, as áreas que devem estar fechadas e as que devem estar abertas? Sim, eu gostaria de deixar um recado. Primeiro, seguir o regramento posto atual, ficar em casa no dia que a macrozona estiver fechada, obedecer esse regramento, manter o distanciamento social, usar a máscara. A gente percebe muita gente ainda não entendendo a importância da máscara, higienizar as mãos, mas, principalmente, evitar sair de casa desnecessariamente. Acho que esse é um momento crítico e a gente precisa da colaboração de todos os habitantes de Aparecida. não precisa ser uma amostраção пользовata, E é um momento que eu estou utilizando a Mor 따라 Passa Índã Passaí, é um momento que eu estou me interbutando e não sente algo, muito seria a Borắia e um momento que a gente também 3 J funciona execute.